Mas num pedaço de terra, para a semente ser pão Enquanto a fome faz guerra, a paz espera no chão O preço do feijão não cabe no poema O preço do arroz não cabe no poema Não cabem no poema o gás, a luz, o telefone A sonegação do leite, da carne, do açúcar, do pão O funcionário público não cabe no poema com seu salário de fome Sua vida fechada em arquivos Só cabe no poema o homem sem estômago A mulher de nuvens, a fruta sem preço Para mudar a sociedade do jeito que a gente quer Participando sem medo de ser mulher Para mudar a sociedade do jeito que a gente quer Participando sem medo de ser mulher O que a gente veio fazer aqui hoje, como mulheres, foi denunciar a fome Denunciar o lucro do agronegócio em cima da fome do povo brasileiro E mostrar que a produção da reforma agrária ainda é a solução para a fome do povo brasileiro Enquanto a Camil está aí cobrando uma fortuna pelo arroz, lucrando uma fortuna em cima da fome do povo A gente veio distribuir o arroz produzido nas áreas da reforma agrária Para provar que a reforma agrária é a solução para a fome do povo brasileiro Para a parte de vocês, de viver com a família É um presente do Movimento Sem Terra, de coração Já é uma situação bastante crítica Então isso foi o que nós íamos denunciar aqui hoje no Dia Internacional de Todas Mulheres Acho mais que justo se todo mundo pensasse dessa forma Alguma coisa, alguma providência teria que ser tomada Eles tomariam, mas como a minoria faz isso aí não resolve nada É contra a fome e contra essas violências e pela vida que gritamos Pois a reforma agrária é a popular, já! Fora Bolsonaro! Para mudar a sociedade do jeito que a gente quer Participando sem medo de ser mulher Para mudar a sociedade do jeito que a gente quer Participando sem medo de ser mulher 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 Participando sem medo de ser mulher